Oi gente, tudo bem? Tô aqui saindo pra ir no mercado Vou levar vocês comigo, tá? São três mercados que a gente vai fazer Eu tenho que correr porque o cosco vai fechar O meu dia passou muito rápido Hoje e eu não consegui fazer Tudo que eu tinha que fazer Vou ter que sair correndo Tô aqui mostrar meu look pra vocês Como que eu vou no mercado Tô toda maquiada porque eu acabei de mostrar um vídeo Com essa maquiagem, tá? Com os apegos que eu tô fazendo Então devo ter postado já o vídeo, tá gente? E só pra mostrar pra vocês que é sacola Se tem algumas sacolas aqui dentro que eu levo Pra fazer compra A gente vai em três mercados E vamos lá pro carro que eu já explico melhor pra vocês, tá? Oi gente Então, vamos ter que correr, tá? Eu tinha... Como o tempo passa rápido, né? Eu tinha planejado fazer com calma tudo Agora vou ter que fazer tudo correndo Porque a hora passou muito rápido Eu aproveitei meu dia hoje Gravei vídeo Meu filho tá com o pai No outro vídeo contei, né? Alguns detalhes aí Quem assistiu sabe Mas ele acabou de me ligar Falando que ia trazendo o Kalel daqui a uma hora Uma hora mais cedo do que eu esperava Então por isso que eu vou ter que correr agora Pra fazer o que eu precisar fazer Pra poder estar em casa Antes que ele chegue em casa com o Kalel A gente... Eu tava planejando ir em três mercados Pra comprar coisas diferentes Que tem nos mercados diferentes E pra fazer uma economia também, gente Eu tenho um bust aqui De 100 dólares por semana Que eu posso gastar em comida Incluindo pedir comida Que normalmente a gente pede comida Uma ou duas vezes por semana Dá uns 30 dólares aí Então o ideal seria gastar 70 dólares de mercado Tá? Por semana Pra mim e pro Kalel O que é bastante Dá pra comprar Dá pra comer bem Com 70 dólares A gente comprou muita coisa orgânica É só saber comprar Só, né? Ir nos lugares certos pra comprar Então o meu plano era ir em três mercados hoje Só que não sei se vai dar tempo Por causa que ele tá trazendo o Kalel já Então o mercado que eu tenho que ir Com certeza é o Costco, gente Ele vai fechar às seis Agora são cinco e quinze Então eu tenho tipo meia hora Quinze minutos pra chegar lá E meia hora pra comprar O que eu preciso comprar Não é muito, tá? O principal motivo que eu tô indo no Costco É pra pegar o meu remédio de alergia O meu remédio de alergia Que eu tô tomando Ele custa em torno de 20 dólares Normalmente nas farmácias Mas lá no Costco Tem uma promoção dele Ele tá 5 dólares Então é uma economia pra mim de 15 dólares Vale a pena ir lá Só pra comprar esse remédio Que na verdade eu não preciso ir ao Costco Eu posso ir lá e comprar outras coisas também Que eu vou comprar Mas não necessariamente preciso ir Por quê? Porque eu já fui no Costco duas semanas atrás E eu vou ao Costco uma vez por mês Que o Costco é um mercado que você compra de bulk De coisas de bastante volume E eu vou uma vez por mês lá Porém agora eu vou pra comprar o meu remédio de alergia Que vai sair bem mais em conta E aí eu posso aproveitar também pra abastecer um pouco o carro Que o meu tanque está na metade Então eu posso completar lá Porque lá é mais barato que outros lugares A gasolina aqui tá o olho da cara, gente Então até tem que fazer economia assim Até nessa hora de sair pra comprar as coisas Ver o melhor custo-benefício Onde que eu vou Os lugares que eu vou Eu só vou em três lugares Porque eles são muito próximos um do outro E por isso vale a pena pra mim Porque se for muito longe Eu vou acabar gastando gasolina pra ir E acaba que a economia que eu vou fazer Comprando as coisas Vai gastar na gasolina Porque a gasolina tá realmente Quase 5 dólares o galão aqui Então a gasolina dobrou de preço De um ano atrás pra cá Um ano atrás eu pagava Eu gastava assim mais ou menos 25 a 30 dólares pra encher o tanque Hoje em dia eu tô gastando 50 dólares Pra vocês terem uma ideia Pra encher o tanque Dá mais ou menos uma semana Pro meu estilo de vida O que eu faço Eu vou trabalhar e tudo mais Dá pra mais ou menos uma semana Então é um dinheiro tá gente É um dinheiro né Gasto aqui de 200 dólares Mais ou menos por mês De gasolina Que é bastante né Depois do Costco A gente vai dar uma passadinha no Audi Tá Então eu vou ver se eu consigo achar Tudo que eu preciso no Costco e no Audi Pra não precisar ir no terceiro mercado Mas o Audi é um mercado Um pouco limitado Ele é um mercado assim Que tem coisas mais locais pra vender Tem umas marcas diferentes E tem muita coisa barata De orgânica né Que eu procuro comprar coisa orgânica Barato lá Eu tô em busca hoje Do tal do tumérico Tumérico eu não sei agora Como falar em português Mas é uma raiz Tipo o gengibre Também quero comprar o gengibre Que é pra fazer Um shot de manhã Que eu quero tomar Que eu assisti né Eu vi um vídeo aí esses dias Que ajuda na imunidade do corpo E eu tô precisando Dessa ajuda sabe Porque eu tô com problema de pele Tô com uma doença autoimune Que é Uma musticária Que não tem cura Não tem remédio Enfim Esse remédio que eu tô tomando Eu não quero ficar tomando a vida inteira Eu tô tomando faz dois meses Vou ter que comprar agora Vou comprar mais pra dois meses Depois ver a doutora de novo Enfim Eu quero achar alternativas naturais Pra eu poder me ajudar Tem muita coisa pra comprar Também o acessível de coisa em casa É só leite mesmo E pão Acho que eu preciso comprar também Mas vamos ver Vamos lá Vocês vão me acompanhar Hoje na minha Na minha Na minha viagem aos mercados Normalmente eu vou em dois mercados Durante a semana Toda semana eu faço mercado Porque eu gosto de coisas frescas Frutas, verduras, legumes E elas não duram muito Então você tem que ir toda semana No mercado pra comprar Mas carne, por exemplo Eu só compro uma vez por mês Aqui no Costco Eu compro carne Eu tenho bastante carne em casa Não precisa Eu congelo tudo Ai gente Me lembrei que outra coisa Que eu quero comprar Que eu nunca tenho tempo de olhar aqui É vitaminas Tem duas vitaminas Que vão acabando Quero ver Às vezes compensa mais Comprar aqui Eu compro no Amazon Normalmente Mas aqui Às vezes no Costco É mais em conta Então Eu sempre venho com o Calel Aqui Eu nunca tenho tempo De olhar as coisas É Hoje vou dar uma olhadinha melhor Apesar de eu ter só 20 minutos Antes que feche E uma vitamina pra mulher For Energy Metabolism Bone Moon Health Deixa eu ver o que eles tem aqui É O problema é que São gummies Né Pra Muito açúcar Isso aqui Eu acho 3 gramas de açúcar Ninguém precisa de 3 gramas de açúcar Né gente 15 calorias Eu prefiro Não pegar nada que é gummies Né Mais gostosinho Tá Mas mesmo assim Tem bastante biotina 150 de biotina Tá ótimo Cálcio Hum Interessante Aqui tem o tumérico Gente De Pílula Não sei agora Se eu compro De repente Eu compro esse daqui Vai ser mais efetivo Né Vai ser mais fácil Pra eu tomar todo dia Mas é carinho Olha 23,99 O que mais que tem aqui Hum Não sei Viu Tô pensando Talvez isso daqui Seja mais efetivo Olha gente Eu não tô achando O remédio de 5 dólares Eu achei esse aqui De 13 dólares Que eu tenho que tomar É É a mesma coisa Né Só é a marca do Cosco Que é mais barata E É 13 dólares Comparado a 25 do outro Ainda valeu a pena Vir aqui Se eu levar esse aqui Porque o outro Gente É isso aqui Cadê É o Zyrtec É isso aqui Só que ele tá 33 dólares E é o mesmo ingrediente Tá Olha A vitamina que eu tomo Normalmente É essa aqui Tá É Tá 13 dólares Às vezes tá Promoção Mas hoje não está Mas eles têm Uma diferente aqui Que é um pouquinho Mais cara Vamos ver Essa daqui Ah Pra mulheres De 50 anos a mais Então Acho que não vou tomar ainda Né gente Esse aqui Vamos tomar Essa aqui Mesmo Essa aqui Dá pro ano inteiro E ela tem Né Quase um ano 300 tablets Quase um ano A minha tá acabando Por isso que eu vou comprar outra Bom gente Vou comprar tuna Que acabou Minha tuna Eu gosto de fazer Tuna salad Né Uma salada de Tuna Que é o que mesmo Em português Gente Eu esqueci o nome Eu gosto Que é no óleo Sabe De água Não tô gostando Mais não Porque Não tem muito sabor Olha gente Esse pepino aqui Tá valendo muito a pena Comprar Porque acho que Custa uns 3 dólares Um só Aqui tá 6 3 O problema É que ele estraga Rápido Sabe E aí Eu não como Né Então é melhor Pagar 3 em 1 E comer Do que pagar 5 em 3 E comer 1 e meio Né Ainda assim Você ir perdendo Então Não vou comprar Olha gente Outra coisa Que vale muito a pena Comprar aqui É papel higiênico Eu sempre compro aqui E agora Tá em promoção O meu tá acabando Então eu vou levar Aproveitar Olha Por 20 dólares Aqui eu compro Um pacotão Esse aqui Azul Que tá na promoção É Tanto faz Os dois pra mim Mas esse aqui Que tá na promoção 5 dólares Desconto Então você vê Tá quase acabando Aqui ó Vale muito a pena Porque por 20 dólares Eu compro metade Disso no mercado comum Tá Então é uma economia boa E vai ser isso aqui No Costco Não foi muita coisa Mas comprei o que precisava E deu pra fazer Uma economia boa aqui Agora vamos ali Abastecer o carro Eu gastei 100 dólares Aqui tá É Mais do que eu esperava Mas Eu comprei coisas É O dinheiro foi bem investido O que foi mais caro Né Foi o Tumérico Que eu achei em cápsula Que parece que seja Né Que é bom Tal Vai ser mais fácil Pra eu tomar Do que eu ter que Ficar comprando A raiz mesmo Que é difícil de achar E aí tem que fazer Que cria uma dificuldade Ali né Então eu achei que Acho que foi bem investido Comprei a vitamina E a vitamina Tudo que eu comprei assim Dura mais ou menos Uns seis meses Pra mim O Tumérico é três meses Se eu tomar todo dia Duas cápsulas Mas a vitamina É seis meses As outras coisas Ah o remédio de alergia Gente Eu olhei direito É pra um ano Ah não sei por que Eu tô colocando O cinto Sinto que eu vou parar Aqui pra abastecer É Ainda bem que não tem Muita fila Que às vezes tem fila Aqui no costo Pra abastecer Então gente Aqui a gente mesmo Abastece né Não tem ninguém Pra abastecer pra gente Tem que Vai ali Paga ali mesmo Tem a maquininha ali Escolha a gasolina E coloca lá É Tá quase vinte centavos Mais barato Que o poço Perto da minha casa Assim Aqui leva uns dez minutinhos Pra chegar Tem um poço Do lado da minha casa Então eu não vou vir aqui Só pra abastecer Porque eu acho que Não vai compensar o tempo né Pode até ser um pouquinho Mais barato Dois dólares Três dólares Mais barato Pra encher o tanque Só que Não compensa o tempo né gente Então eu só abasteço aqui Quando eu venho aqui mesmo né Ok Bom Deixa eu correr Só vai dar tempo De pegar leite lá Pro meu filho Porque A hora passou E eles vão estar em casa Daqui vinte minutos Leva dez minutos Pra chegar Posso parar no mercado Dez minutos Gente Agora que eu lembrei Que eu coloquei isso daqui Na minha bolsa Pra eu tomar Esqueci de tomar Porque eu tô falando com vocês Tô correndo aqui Pra poder ir lá Pegar o calé Esqueci Eu só tomei café da manhã hoje Agora são seis e meia da tarde já E eu só tô com café da manhã Mais nada Porque eu tava ocupada O dia todo Fazendo coisa E correndo né O tempo todo Eu consegui relaxar Hoje de manhã Ontem à tarde Ontem à noite Relaxei bem assim Assistir TV Coisa que eu não faço Gente É muito difícil Eu assisti uma série Do Neto Feliz Mas eu fiz isso Esse final de semana Que eu consegui Então Tô contente Assim sabe Foi correria agora Tarde foi Mas eu consegui Aproveitar bem O meu final de semana E relaxar Tô voltando Isso aqui Olha Eu não gosto Desse troço Gente Eu tomo assim Só numa emergência Mesmo É um shake De proteína Que é pra substituir Uma refeição Eu não gosto muito Do gosto dele Mas eu tenho Numa emergência Então ele é ótimo Nessas emergências Que nem agora Eu não tive tempo De comer hoje Eu tô sentindo Que eu estou Enfraquecida Então eu vou tomar Um pouquinho Eu tomo metade Cada vez Porque como eu não gosto Muito Eu só tomo assim Pra me ajudar Já mesmo Amo cilandro Gente Vou levar Vamos às parques Pra comer agora Com a carne Que eu tenho Lá em casa Olha Não tem muita opção Orgânica Aqui hoje Ai Que saco Eu vou ter que Realmente Em outro mercado Que eu quero Comprar bem Mais coisas Que aqui Não tem Eu vou pegar O leite Aqui mesmo Gente O avocado Eu tenho bastante O preço Tá bom Aqui Normalmente Eles não Tem o pão Que a gente Gosta Aqui também Tem os pães Mais locais Aqui Mas Não que a gente Gosta Então Então definitivamente Eu vou ter que Ir em outro mercado Eu só vou pegar O leite Aqui Porque o leite Tá bem mais barato E o que realmente Tá faltando Lá em casa Olha O leite Orgânico Aqui É muito mais barato Normalmente No Publix Eu já tô encontrando Ele Só Eu preciso pegar As coisas Que eu preciso pegar Aqui Deixa eu ver O que que é Preciso de pimentão Vou pegar aqui E pepino E O que mais Deixa eu ver Se eu acho O tumérico Aqui De repente Eles tem tumérico Vamos ver Mas acho difícil É muito difícil Achar tumérico Aqui tem Isso aqui Acho que eu vou levar Um desse também Que é bom E É isso E o pão Ok Gente Acabei de pegar ele Do pai dele Ele no estacionamento Do mercado Porque era Caminho Aí ele falou Posso deixar ali Eu falei Tá bom Então Então eu peguei ele ali O que What are you talking about O que você tá falando aí Caléo Ele quer falar também Foi com My daddy My daddy My daddy Ele falou que Não sentiu saudade de mim Gente Que quer ficar com o pai É Complicado Porque ele fica pouco tempo Com o pai E aí Lógico Que ele vai falar pra mim Que quer ficar com o pai Do pai Yeah I know Toda vez que eu aqui Pego ele do pai Ele fica meio chateadinho Assim gente Mas agora vamos ver né Quando vai ser Que o pai vai pegar ele de novo Disse que vai pegar Semana que vem de novo Vamos ver Ok Então vamos terminar o vídeo Por aqui Muito obrigada Por ter me acompanhado Aqui no meu dia E Um beijo Grande Até mais Sei tchau Filho Não Tô chateado Ele não vai dizer tchau Ah My friends from From a Internet Say bye To him To them Não? Ok Então Bye 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 Bye